Vamos aí com mais um videozinho bacana, eu me encontro aqui no Rio McKennedy E aqui próximo aqui da Avenida Sargento Hermínio Aqui ali a frente tem um famoso açaí Rio McKennedy Próximo aqui da Sargento Hermínio Já deixando aquele grande abraço a todos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês Isso aqui é a Avenida Tembege, pessoal Tembege, né? A famosa Tembege Shopizão aí, McKennedy Tembege que dá sentido aqui a famosa Leste-Oeste, Grande Pirambu E vem passando fora Prédiozão bonito, né? Passa aqui Próximo aqui Lembrando que aqui eu já venho aí do Parque Raquel de Queiroz Me sentindo aqui Avenida Leste-Oeste, né? Próximo aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Man. Rua Teodomiro de Castro, mais à frente. Rua Cruz Souza. A Pai Cruz Souza então, menino. Isso aqui é a Rua Cruz Souza. Rua Cruz Souza. Rua Cruz Souza. Como se poveia. Vamos lá. Vem aqui, pedala, viu, menino? Já cruzando aqui a... A Francisco Sá. A Francisco Sá, sentido centro. E pra lá, sentido Barra do Ceará, né? O Frangolândia, era o famoso mercado Zezão, né? O Frangolândia... Paixão por paixão. E aí, se você pensar, você quer a famosa Tembeja, sentido Grande Pirambu? De Vila do Mar, né? Na rua Ana Fáco. Ana Fáco. O Frangolândia... Agora eu vou pegando aqui a famosa leste-oeste, leste-oeste sentido centro aqui também. Então eu vou pegando aqui a famosa leste-oeste-oeste-oeste. Estou falando muito aqui pessoal que estou com a garganta seca, só vou sentar truando. 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 já da grande comunidade do Grande Pirambu olha o que eu estou fazendo aqui mesmo o sinal demorando, demorando passei bem na hora que o sinal fechou aí o sinal demorando o sinal demorando o sinal demorando moro ali próximo do Curipe Vamos lá. Vamos lá. Vou mais uma na tela e a marinha do Brasil. Grupo Bem do Peira Mar Escola Nossa Senhora das Graças Colégio O que é que a cidade tem deски O e de Mar bota em contramão é para fazer até a rua santo inglês do grande pirambu olha lá pessoal já se tornei essa jacaracanga adentrando ai para dentro aqui a frente que tem a areninha do grande pirambu e aqui a frente é a marinha do brasil antigamente pessoal nessa localidade aqui era o famoso mercado dos peixes esse aqui é o que quebrou não tem mais muitos peixes vou encerrar meu vídeo aqui mostrando um pouquinho da praia aqui da leste e aqui a famosa prada leste sábado e domingo isso aqui é tudo movimentado muita gente aqui o melhor praia passa o papai são esse aqui da leste e tem um papai do futuro eu vou encerrando o vídeo por aqui já deixando aquele grande abraço se você gostou do vídeo deixa aquele like maroto se você chegou de carona se inscreva no canal pra fortalecer né grande abraço a todos até os próximos vídeos se Deus quiser até mais pessoal se inscreva no canal